Em Tailândia, nordeste do estado, o mistério esconde a verdade sobre um acidente de trânsito que deixou uma pessoa morta e outra ferida. Pelo menos para a família da vítima e para policiais da delegacia de Tailândia que estão investigando o caso. O fato aconteceu no último domingo, dia 17, quando José Gassez, na companhia de um amigo, foi encontrado caído na PA-150 por um motorista de uma ambulância da Vila Olho d'Água, zona rural, aqui do município de Tailândia. Os dois foram colocados na ambulância e encaminhados até o hospital da cidade. José Gassez, infelizmente, chegou sem vida no HGT. Familiares só tiveram conhecimento da morte nesta última terça-feira, depois de procurarem por dois dias. A vítima pilotava uma motocicleta. O motorista da ambulância não soube informar detalhes do acidente, se os dois caíram ou foram atropelados. O amigo dele, que teve apenas escoriações leves e já recebeu alta médica, não lembra do acidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.